Quer subir de elo muito rápido através de um curso inovador criado por jogadores profissionais dos melhores times do Brasil? Acesse as aulas exclusivas da Prota Games, que estão disponíveis somente para membros da nossa comunidade. É um método mais rápido e seguro de subir de elo que já ajudou mais de 2 mil jogadores a realizarem seus sonhos. Se de graça já oferecemos os melhores tutoriais do YouTube, imagina o que te espera em um treinamento completo, elaborado para suprir as demandas de quem quer evoluir da maneira mais veloz e inteligente possível. O link de acesso se encontra na descrição do vídeo. E aí Caralho, farmou bem veiga. Ó o rex flash então. Porra, levei o três dos caras. Morri. Morreu. Chegou em. Chegou, chegou. Ó, ó. Nice. 80 EP. Os caras tão aqui, mano. Não sei o que eles tão fazendo. Pai, que deu B esse pá? Ah, não deu não. Não, tá no drag, tá no drag. Ó o Veiga. É tudo que eu tenho. Ai, que coisa feia. Eu nunca errei isso na minha vida. Nossa, isso daí é tempo sem jogar de Zaya, fi. Na moral, fui jogar de Rakan esses dias full potato. O que que ele fez? Ele errou os nerf da Zaya. Era free kill. Voltou o flash dele, voltou o meu. Vou atrás dele, vou atrás dele. Fechou, ok. Ah, dá não, dá não, dá não. Mara que ninguém venha aqui. Não é isso que eu peço. Falou. Beleza. Ai, ai, corre, corre. Fodeu, gastei meu W ainda. Flash, Yas. Tá sem flash. Tão vindo. Graves tá aqui. Salvei o cara. Nada. Ai, ui. Caralho. Caralho, jogou nice. Caralho, jogou nice. Vai pegar bot ou vai dar B? Ah, vou pegar. Caralho, jogou nice. Viu? É, só Bric. Caralho, jogou nice. Eita, tu pisei não está. Ah, bobinho. Flash, Yas. Nossa. Sem flash o Yasir. No soco então. Não, 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 não. Oh, shit. Correu. Hahaha. Tem alguma ideia porque não estão me encaixando nesse ruitão? Ah, mano. Tem várias ideias, né, mano. Tá foda, mas... Ainda dá, tá ligado? Ainda dá, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Nossa, o GP eu estou muito mal, cara. Nice. Ah, não vou nesse cara não. Pegar a visão aqui em cima. Agora eu vou. Morre, de graça. Estou eliminado. Estou estudado, velho. Ah, estou estudado, mano. Não, não. Não, não. Caralho. Caralho. Eu nem tinha pra pensar nesse combo dos cara. Bem forte, hein, mano. Não, não. Não, não. Vambora. O Zac tá vindo, cara. E não, Reav. Sua equipe destruiu o grupo. Caralho. Morreu. Ah, não. Quase. Tá usando o quê de runa? Tô usando... Ímpeto, meu parceiro. Ímpeto gradual. Correu pra caralho. Correu. Tô vindo pegar, Max. Tô me vendo aqui. Tô indo. Oiga tá sem mana. A gente querendo me derrubar. Olha o Kong, olha o Kong. Ixi. Peguei doido aqui. Botei o ultimo, veiga. Não dá não, dá não. Caralho, que rinha, mano. Pô, vou divear ele aí, Matos. Fico esperando aí. Beleza. Não sei se fosse impar ele pra mim. Mas eu ia, ele fugiu. Só tirar o link, só. JP roubou. Olha o Yas. Incrível. Impracável. Impracável. Se tiver como aí, Atinho. Só agradece meu parceiro. Se tiver como aí. Ah, vamos nessa, né? Velho, que arrombado. O cara passou me esmaitando. Gp, olha o TP aqui. Dá TP, cara. Flash o Kong. Beleza. Big doll. Excelente game. Hum? Tchau, tchau. Temp não a dina. Si, tchau. Gp. Legenda por Sônia Ruberti